Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vim aqui mostrar os meus acabados e descartados dos últimos três meses, ou seja, de setembro até dezembro de 2018, tá? O meu acabados e descartados edição 3. Então, vou começar pelos meus produtos acabados, tá? Todos esses produtos acabados aqui, gente, tem resenha lá no meu Instagram, tá? Eu deixo aqui no box de informações o meu Instagram, vou deixar aqui também na tela, pra vocês verem, tá? Se vocês quiserem passar lá, dar uma olhadinha, uma curtidinha, uma escrevidinha, eu vou gostar bastante, tá? E todos esses produtos aqui já apareceram lá, porque ela vai aparecendo em tempo real, vai acabando e eu vou mostrando, tá? Primeiro produto, vou pegar aqui aleatoriamente, tá, gente? O primeiro produto é esse aqui, é um removedor à base de acetona, dessa marca Zulu. Eu tenho a impressão que esse Seduction aqui é o perfume, ele tinha um cheirinho bem forte, tá? E não removeu bem o esmalte não, não gostei não, tá? Esse aqui, graças a Deus, eu comprei um frasquinho pequeno, né? Porque geralmente eu compro assim, de meio litro, mas esse aqui eu comprei numa viagem, eu tinha viajado, eu tinha viajado, tava na casa do meu cunhado e fui pra casa da minha mãe, então essa aqui é a acetona que tava morando lá na casa da minha mãe, esses últimos, esses últimos tempos, e a última vez que eu fui lá, eu terminei de usar essa aqui, tá? Então, não gostei não, achei que não removia bem, o cheiro era bem forte, tá? Apesar de ter acetona, ela não removia bem. A única vantagem dela é que ela, apesar de ser a base de acetona, ela não ressecou minhas cutículas, tá? Não senti ressecamento adicional nenhum por causa do uso desse produto, tá bom? Então, produto número 1, acetona Zulu. Já que nós estamos na acetona, vamos falar dessa aqui. Deixa eu mostrar mais, levantar a câmera aqui. Essa aqui é um removedor de esmaltes também, a base de acetona. Esse aqui é o de óleo de argã, da Ideal, tá? Diz aqui que fortalece, hidrata e nutre as unhas. No sentido de fortalecimento, hidratação e nutrição, eu não sei dizer, porque não achei nada demais. Não ressecou as minhas unhas e as minhas cutículas também, não fica aquela marquinha branca, eu usando ele. Mas também não achei que o poder de remover o esmalte era bom não, tá? E dava bastante trabalho, eu tinha que voltar com palito. Eu achei bem fraquinho, assim, o poder de remoção do esmalte dele. Então, eu tinha uma lembrança muito boa desse produto. Mas agora, dessa segunda vez que eu comprei, eu comprei ele uma vez, já usei um de meio litro inteiro. Aí, passei a usar a Farmax, um removedor da Farmax, mas dessa última vez eu não tinha achado esse da Farmax, então, eu comprei esse da Ideal e não gostei. Então, eu não sei se esse aqui mudou a fórmula ou se o da Farmax é muito ruim. Ou se o da Farmax era muito bom e aí eu passei a achar esse ruim, tá? Mas, enfim, não gostei da remoção com esse esmalte aqui. Minha mão tá toda manchada por causa do esmalte, que eu vou mostrar aqui pra vocês daqui a pouco, tá? Mas não gostei desse produto. Também não voltarei a comprar se eu continuar achando Farmax, porque agora eu voltei a achar Farmax por aqui, tá? Então, não pretendo comprar de novo. Desculpa. Outro produto é manteiguinha de cacau. Essa aqui é da marca ADV, tá? Mas é uma manteiguinha de cacau normal, ó. Usei até o talinho mesmo lá. Enfiar o dedo aqui pra tirar o restinho. Eu uso manteiga de cacau pra hidratar as cutículas, tá? Enquanto eu tô no computador. Então, eu passo assim nas cutículas e dou uma massageada. Uso bastante, gosto bastante. Já tenho outra no uso lá no meu computador agora, tá? Eu compro qualquer uma. A que tiver mais barata na farmácia. Geralmente tem aqueles potinhos com a promoção no caixa, né? Eu compro aquela mesma. A que tiver na promoção no dia que eu vou, tá? E gosto bastante de ter manteiga de cacau à mão. Às vezes eu levo na bolsa também. Uns dias que a cutícula tá muito ressecada, eu ando com ela na bolsa. Acho prático, né? De andar na bolsa. E super funciona, tá? Dá pra reaplicar fácil. A gente não é anti-higiênico, né? Não tem que ficar passando o dedo às vezes. Porque a serinha, o ruim é que você tem que... Às vezes a gente tá com a mão suja e tem que passar o dedo dentro da serinha pra reaplicar, né? Eu não gosto de usar a serinha fora de casa. Mas a manteiga de cacau eu uso bastante. Tá? Outro produto que é recorrente por aqui é esse sérum da Risqué. Eu uso bastante. Antigamente eu alternava com um óleo da Granado, fortalecedor. Mas tô achando o óleo da Granado muito caro. Tava uma faixa de 25, 30 reais. Esse aqui é 4, 5 reais. Tá? Então, vou continuar usando só esse. Agora, depois que esse aqui acabou, eu tô testando uma marca nova. E se for boa, eu venho contar pra vocês. Mas por enquanto, o meu sérum reparador que funciona, que eu continuo usando, que eu gosto muito. Agora, uma coisa, gente. Quando eu postei isso aqui no Instagram, Alguém veio me questionar lá que não achava que só o sérum funcionava pra hidratar. Não era o suficiente pra hidratar. Eu também não acho, tá? Eu não uso o sérum pra hidratar. Eu uso ele como fortalecedor da unha. Eu passo nas unhas, deixo lá um pouquinho, faço uma massaginha. Deixo ele secar. Depois que ele seca, eu venho com um creme de mão, ou com um Bepantol, ou com uma lanolina ali em pasta. Eu venho com algum outro produto pra hidratar. Eu não uso só ele, não. Tá? Quando eu uso ele, eu sempre venho com um hidratante, ou um Bepantol, ou alguma outra, com manteiga de cacau, uma serinha. Sempre venho com uma outra coisa por cima quando ele seca, tá? Então, eu também não acho que ele é o suficiente pra hidratar sozinho, tá? Gente, vocês me perdoem se eu parecer sem ar, mas eu tô sem ar mesmo, tá? Eu tô no meio de uma crise alérgica, mas eu preciso gravar, porque eu já tô gravando antecipado pra até janeiro. Nós estamos em novembro, eu tô gravando antecipado até janeiro, porque eu vou viajar, e porque a internet aqui é muito ruim nas férias. Então, eu não tinha tempo, eu preciso gravar, tá? Então, eu vou gravar alérgica mesmo, com falta de ar mesmo. Então, vocês me perdoem e me compreendam, por favor, tá bom? Outro produto que acabou por aqui foi essa base da Impala, casco de cavalo. É uma base endurecedora. Eu não uso ela, quando eu uso base endurecedora, eu não uso sozinha, tá? Eu alterno uma base endurecedora com uma base comum, uma base setinha, uma base seda, uma base mais comum. Porque eu tenho medo de ficar passando base endurecedora direto, endurecer muito as unhas e quebrar. Porque a unha dura demais também quebra, né? Usar produtos endurecedores muitas vezes, assim, na sequência, pode favorecer a quebra das suas unhas, então eu não uso, tá? Não achei que essa base fez muita coisa, não achei que endureceu as minhas unhas, assim, achei uma base ok, né? Mas não achei nenhum espetáculo. Como todo produto da Impala, de cuidado com as unhas do meio pro fim, ela engrossou demais, ficou impossível de usar, tá? Então, eu tive que vir com uma base seda e derramar dentro e misturar um pouquinho pra poder continuar usando até o final. Mas consegui usar, olha, ficou só esse restinho aqui que não tem mais como pegar mesmo. Como eu gosto de usar os produtos até o final, vocês já devem ter reparado, né? E essa aqui não foi exceção, tá? Mas não achei nada demais e não voltarei a comprar essa base. Tá? Infelizmente, eu tô mais ou menos desistindo de produtos de cuidados da Impala, porque engrossa. Chega do meio, às vezes, um terço pro final, ela engrossa, dois terços pro final, ela engrossa os produtos da Impala. Então, tô meio que desistindo, sabe? Quando alguém me indica, eu vou lá e compro na esperança de achar alguma coisa que eu goste, mas não gostei muito não. Tá? Então, essa aqui não volto a comprar. Outro que vai passar por aqui, que é figurinha repetida por aqui, porque eu gosto muito desses extrabrilhos, é um extrabrilho da Big Universo. Esse aqui é uma versão perfumada, eu nunca tinha usado versão perfumada deles. Não achei que o cheiro me incomodou, tá? Não era um cheiro forte, não permanecia nas unhas, porque eu sou bem alérgica, né? Então, ele não permaneceu nas unhas, eu gostei do produto. Eu gosto muito dos extrabrilhos da Big Universo, porque eles não engrossam. A texturinha é bem fina, seca rápido, dá um brilho lindo no esmalte, tá? A única coisa, a única restrição que eu tenho quanto a Big Universo é que ele arrasta carimbada. Ele arrasta muito carimbada por ser muito líquido, então eu evito usar quando é pra carimbo, em cima de carimbada. Mas tirando isso, é o meu extrabrilho preferido, tá? Então, Big Universo, inclusive quando eu vou fazer, eu vou carimbar na caixa de leite, eu gosto do extrabrilho da Big Universo. Fica ótimo o adesivo, quando faz com ele. Só que aí eu faço duas camadas do extrabrilho e carimbo por cima, porque ele é bem fininho. Então, se você fizer uma camadinha só, fica muito fácil de rasgar o adesivinho, tá? Então, extrabrilho da Big Universo, comprarei outros, aliás, eu já tenho, tenho dois dele aqui de estoque, porque aqui na minha cidade não acha, eu tenho que comprar quando eu vou na cidade do meu esposo. Então, a última vez que eu fui lá em setembro, eu trouxe dois e gosto bastante, tá? Eu trouxe umas duas versões diferentes que eu vou testar e venho contar pra vocês o que eu achei. Esse aqui é a versão aroma do campo, ele era rosinha, o líquidozinho, mas não interferiu em nada na cor dos esmaltes que eu usei, não, tá? Não fez, não escureceu, não deixou rosa, nada, não deu nenhuma interferência na cor dos esmaltes. Agora, vamos para o quesito creme de mãos. Eu acabei com esses dois cremes de mãos aqui, que vinham nessa caixinha aqui. Eu já usei o cupuaçu e o manga verde, e agora eu tô usando esse aqui, o Amora Silvestre. Eu ganhei esse kitzinho aqui no meu aniversário. Eu gosto muito das coisas da Vatim, é uma marca baiana, que as coisas são feitas quase que artesanalmente. E o cheirinho é maravilhoso, tá? O Body Splash que eu tô usando atualmente é deles também, que eu também ganhei de presente, inclusive. E esses cremes são maravilhosos, tá? Têm um poder de hidratação bem legal, bem bacana. E eles, eu achei a absorção deles bem rápida. Outro hidratante de mãos que eu usei foi esse da linha Todo Dia, de Natura. Eu comprei três dele. Quando eu comprei, eu comprei três unidades de perfumesinhos diferentes. Porque tinha uma promoção que se comprasse três, saía 30% de desconto, uma coisa assim. Um desconto progressivo, né? Então, eu comprei três unidades. Tinha esse de macadamia. Tinha um que era flor de li, se eu não me engano. E tinha um outro que eu não me lembro qual é o cheirinho, que foi o primeiro que eu usei. Mas eu vou deixar aqui pra vocês as fotinhos, tá? Porque eu postei lá no meu Instagram. Infelizmente, eu não guardei as embalagens, mas eu postei lá no meu Instagram as fotinhos. E vou postar aqui, deixar aqui pra vocês. Esses cremes aqui da linha Todo Dia, eu não vou comprar de novo, tá? Apesar de eu amar os cremes da linha Ecos, esse aqui eu achei que o rendimento era muito ruim. Eu levava mais ou menos 20 dias pra acabar com um potinho desse. Eu achei, assim, o custo-benefício muito ruim. Além de tudo, eu achei que a hidratação não era suficiente. Eu ficava sempre achando que tava faltando hidratação. Tava precisando de passar, sei lá, uma segunda camada ou um outro produto, porque eu não achava a hidratação dele o suficiente. E a absorção não era muito rápida, tá? E demorava um pouquinho pra absorver e eu achei isso bem cômodo, assim. Então, é um produto que eu não pretendo comprar novamente. Os da linha Ecos eu continuo comprando. Tem, inclusive, um aqui de pitanga fechado, esperando pra ser usado. Quando eu acabar esse de manga verde. Mas o da linha Todo Dia eu não achei que valeu a pena, não achei que compensa e não pretendo comprar novamente. Certo? Nenhum dos perfumes, inclusive. Tá? E agora vamos aos descartados. Nós vamos ter hits novamente aqui, tá? O primeiro descartado vai ser esse aqui. É uma cor maravilhosa, da linha da Marina Rui Barbosa. O nome da cor é Hippie. E pra usar a primeira vez eu tive que derramar muito diluente aqui. Porque ele tá com a tampa quebrada. Tá? Eu não sei se veio assim de... Provavelmente veio assim de loja. Porque quando eu chego aqui em casa eu guardo e não fico mais mexendo, né? Mas eu fui pegar pra usar ele. E quando eu vi, ele tava duro. O esmalte tava completamente seco dentro do vidro. Olha, vocês podem ver. Completamente seco. Aí, quando eu fui tentar abrir pra ver o que que tava acontecendo, a tampa veio na minha mão. Tá? Então, o que que eu fiz? Eu tirei um pouquinho do esmalte que tava aqui. Eu botei diluente aqui dentro e consegui tirar um pouquinho do esmalte. Que foi o suficiente pra uma esmaltação. E nem me preocupei de salvar o resto. Porque eu acho que não vale a pena a quantidade de diluente que eu vou ter que usar aqui. Pra salvar o resto. Tá? Eu achei a cor dele bem única na minha coleção. Eu não tenho nada que seja um irmão, um gêmeo dele aqui. Tá? Mas, infelizmente, eu fiz a esmaltação, né? Fotografei e vou procurar um outro semelhante a ele. Porque esse aqui já foi. Não tem a menor condição de usar. Tá? Quem não viu ainda, eu tenho um vídeo explicando por que que eu tô com raiva da Hitz. Eu vou deixar aqui nos cards pra vocês verem, quem tiver interesse. Mas, eu não tô comprando o Hitz faz algum tempo já. Porque eu peguei uma raiva, mas uma raiva que vocês não têm noção. Desse tipo de coisa acontecendo. Tá? E aí, nessa ocasião que eu fui gravar o vídeo. Eu fui na minha caixinha e separei todos os Hitz que estavam ressecados. E esse aqui foi um dos que eu separei. Tá? Esse aqui se chama, acho que bronzeada. Eu não sei porque o rótulo já apagou. A Hitz ainda tem isso, né? Ainda tinha uma época que era tudo escrito aqui no rótulozinho. Apagava e a gente ficava sem saber o nome do esmalte, a data de validade, essas coisas. Mas, enfim. Voltando ao assunto. Esse aqui se chama bronzeada. E ele também tá totalmente seco. Tá? Eu quis usar ele pelo menos uma vez, né? Antes de descartar. Enchi de diluente. Porque pra usar eu tive que encher de diluente. E usei uma vez. Tá? A cor é bonita. Mas a fórmula... Eu não sei se sempre foi horrível, mas... Ou se foi o diluente. Mas a fórmula tava horrível. Precisei de quatro camadas pra cobrir com ele. A fórmula não ficou homogênea. Eu só continuei com ele nas unhas porque eu ia fazer uma nail art em cima. E... Enfim, não gostei. Tá? Ele demorou pra caramba de secar. Eu tive que usar a top coat pra ele secar. Esperar o dia seguinte só pra poder fazer a nail art. Porque eu fiquei com medo de fazer a nail art em cima de quatro camadas de esmalte mais o top coat. Tá? Então, eu esmaltei cedo num dia. Quatro camadas top coat. No dia seguinte que eu fui fazer a nail art. Porque ele tava horrível. Pelo da amor aqui. É... Mas enfim. Vai pro descarte. Tá? Bronzeada da Hits. Mais um da minha coleção de Hits que vai pro descarte. Tá? Então, era isso, meu pessoal. Esses dois aqui eu tô contando como um produto. Esses três aqui eu tô contando como um produto. Então, no total aqui, temos dez produtos acabados ou descartados. De fato, nós temos dois, dois, três, quatro, cinco. Vou mostrar pra vocês a contagem. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Porque são três. Treze. Doze, treze. Então, nós temos treze produtos acabados aqui em um trimestre. Isso só relativo a unhas, né? E esmaltes. Porque o resto dos meus produtos acabados eu mostro lá no Instagram. Se vocês tiverem interesse em ver esse tipo de conteúdo, me sigam lá. Que eu mostro tudo que eu usei, tudo que eu acabei e falo o que eu achei, né? Faço uma resenhazinha rápida. Dos produtos, tá? Eu tô aí nessa campanha de só comprar uma coisa nova quando eu acabar uma que eu já tenho, tá? Então, seguimos aí nesse propósito de consumo mais consciente, né? Então, era isso que eu tinha pra mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você já usou algum desses produtos que eu tô mostrando aqui e quiser dar a sua opinião, compartilhe aqui embaixo nos comentários. Nós vamos gostar muito de saber, tá? Se você gostou do vídeo, por favor, dê o seu joinha. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Compartilhe o meu canal, o meu vídeo com as pessoas que você conhece que gostam desse assunto. Inclusive do assunto de consumo consciente, né? E eu espero ver vocês na próxima terça-feira. Tá, jóia? Um beijinho. Obrigada pela companhia. Tchau, tchau.